Se você joga Roblox, eu tenho certeza que você sabe que existem os rostos do Roblox. Existem rostos que são bem caros e também rostos que muitas pessoas querem dentro do Roblox. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você sabe quais que são os rostos mais estranhos do Roblox? Sim, cara, os piores rostos do Roblox. Rostos que dão até medo nas pessoas e tal, cara, porque eles são assustadores. Ou até mesmo, cara, rostos do Roblox que são muito mal feitos. Que foram simplesmente feitos de um jeito bem duvidoso. Hoje nós vamos estar vendo os rostos mais feios do Roblox e também, cara, os piores rostos do Roblox. Eu tenho certeza que você quer saber disso, então fica nesse vídeo até o final. Mas antes eu te desafio a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o dedo a anelar. E se você conseguiu fazer isso, comenta nos comentários Roblox. E, cara, esse rosto que eu vou mostrar para vocês agora, ele tem uma história bem peculiar. Essa história é que, basicamente, ele foi um rosto cancelado do Roblox, mano. Ele é um rosto do Roblox que foi literalmente cancelado porque era muito assustador. É sério, olha só esse rosto do Roblox, mano. O que que é isso, cara? Meu Deus! O rosto, ele realmente está no Roblox e é bem assustador, cara, sendo bem sincero. Olha só que coisa é essa. Mano, parece que eu estou mó velho, né, cara? E, cara, eu estou literalmente com esse rosto no Roblox. Vou pegar esse carro para mim. Não sei de quem que era. É, na verdade, eu sei, né, porque tem o nome aqui. Mas, galera, olha só. Está amanhecendo e tal. E olha só isso daqui. Ué, cadê o rosto? Mano, agora funcionou, véi. Olha isso daqui, mano. Sério, o que que é isso? Com certeza eu entendo por que isso daqui foi banido do Roblox, cara. Mano, faz total sentido isso ser banido do Roblox. Olha isso, cara. E, mano, está chovendo muito, cara. Que isso? Ah! Sai, doido, sai! Meu carro! Olha o cara aqui, véi. E aí, mano, beleza? Ahahahah! O cara está simplesmente dançando sem parar, véi. Beleza. É isso aí, mano. É isso aí, cara. É isso aí, véi. Ele fez a dança da chuva e começou a chover, mano. O que que é isso? Cara, vou colocar uma cama aqui no chão e dorme aí, cara. Será que ele vai passar em cima da cama? Ah! Ele parou de dançar, véi. Que isso? O que aconteceu? Ah! Tá, ele foi embora. Beleza. E nunca mais volte. Mas, cara, olha só esse outro rosto do Roblox. Mano, eu não sei vocês, mas eu acho isso daqui bem estranho. É sério. E você pode perceber que sim, é o rosto, porque está escrito aqui, rosto, só que ele não está à venda, porque ele foi deletado. E ele foi feito pelo Roblox. Mas, mano, esse rosto ficou desse jeito, véi. Eu tô bonito demais, né, cara? Com certeza. Olha só que coisa feia. Ainda bem que o Roblox, ele baniu esse rosto. É sério. Ainda bem que ele foi banido. Mano, é sério. Esse rosto é assustador, mano. Olha só que coisa feia. Mano, eu vou deixar o rosto daqui, galera, vermelho. Olha só. Ó, mano, ficou bonito. É, não mudou nada, né? Beleza. Olha só o que eu fiz, galera. Enquanto isso, eu tô relaxando aqui na banheira com esse rosto, né? Beleza. Mano, sai fora. Que rosto feio. Mano, olha só esse rosto do Roblox. Ele também foi banido do Roblox. Ele não está mais à venda. E, mano, ó, ele é um rosto da hora. Ele sai muito do que é Roblox e vira praticamente outro jogo. Eu acho que é por isso que esse rosto, ele foi cancelado. Ah, não, véi. O que esse cara tá falando, véi? Meu Deus. O cara tá chorando demais, véi. Mano, o que que tá acontecendo, véi? Eu tô bem curioso. Esse cara tá chorando muito. Olha, eu acho que ela está triste, beleza? Mas, mano, olha esse rosto. Ó, véi. Mas eu posso perceber que ele sai um pouco do que é Roblox. Ele parece um rosto de, sei lá, outro jogo. Menos Roblox. Porque Roblox, a gente está acostumado a ver rostos como esse daí. Daí surge do nada um rosto desse. Com certeza ia ser bem... Diferente, né? Diferente é a palavra. E, mano, eu tô aqui na casa do jogador e, véi, eu tenho que correr porque o cara tá vindo atrás de mim, cara. E ele está ainda, galera, com o avatar errado, mano. Ele tá literalmente com o avatar que não pode ir no Roblox, mano. Eu não vou mostrar, não, cara, mas é um avatar que tem partes bem duvidosas. Eu tô aqui nessa casa... Beleza. Eu vou pegar o cofre desse cara, véi. Eu tô falando. Aqui, achei! Eu tô literalmente rico. Meu Deus, olha só esse rosto do Roblox. Mano, eu tô assustado. É sério. E sim, isso daqui é um rosto oficial do Roblox. Ele foi cancelado, né? Obviamente. E, cara, eu tô aqui na casa de uma pessoa e, véi, eu já vou logo adiantando que esse rosto, ele tá simplesmente assustador, beleza? Ele tá muito doido. Sério. Olha isso, cara. Mano, o que que é isso, véi? Sério, o que que é isso daqui, Roblox? Eu não sei o que falar sobre esse rosto. É sério. Cara, o que aconteceu com o Roblox? Mano, olha isso, cara. E, cara, eu tô tentando encontrar o cofre dessa casa. E, assim, véi, as pessoas que estão no servidor, elas não conseguem ver isso, beleza? Só para avisar vocês. Aí, galera, achei o cofre! Mano, literalmente peguei o cofre impossível. É sério. E, cara, eu sei que é meio chato eu falar sobre isso, mas eu não tô acreditando nisso, cara. Olha só esse rosto, mano. Sério. O que que está acontecendo com o Roblox, cara? Mano, o carro tá pegando fogo? Não faço a menor ideia do que aconteceu com aquele carro. King esteve aqui. Deixei uma mensagem bem especial. Cara, esse rosto, ele parece ser apenas um rosto normal, né? É um rosto bonito e tal, os caras, bem da hora mesmo. Mas, na verdade, não. Esse rosto, ele tem uma história muito assustadora. Basicamente, galera, em 2015, as pessoas conseguiram ter acesso a esse rosto, só que não foi de um jeito muito da hora, sabe? Tipo, se eu quiser esse rosto, é só clicar aqui em comprar e pronto, eu consegui esse rosto. Só que esse rosto, literalmente, não dá para comprar ele. Sim, galera, é impossível de comprar esse rosto. Só que tem um porém, as pessoas conseguiram encontrar um jeito de conseguir esse rosto. Isso daí era um bug que tinha no Roblox que, literalmente, te deixava comprar esse item do Roblox. Você pode perceber que ele é, até mesmo, limited, ou seja, você pode revender esse item. Só que não dá para comprar ele. Então, isso daí é, digamos, que um item secreto do Roblox. É, literalmente, um rosto do Roblox que era para você conseguir comprar ele. Mas, por algum motivo, o Roblox, ele cancelou esse rosto. Eu não sei porquê, véi. Sério, eu não faço a menor ideia. Cara, eu acho que esse daqui é o rosto mais estranho do Roblox. Mano, olha só isso daqui, cara. Esse rosto, eu já contei a história dele várias vezes no canal. Mas, esse rosto, ele tem uma coisa muito diferente que aconteceu. Mano, você pode perceber, aqui na direita, que ele não está com o nome de rosto. Ele está com o nome de imagem. Isso daqui não é um rosto do Roblox. E sim, galera, uma imagem. Mas, isso daí acontece porque o Roblox literalmente mudou isso daqui, galera, de rosto para imagem. Se você pensar bem, faz sentido. E, cara, o Roblox, ele tirou a categoria de rosto desse rosto. Porque esse rosto, galera, não foi o Roblox que postou. Na verdade, foi um jogador do Roblox. Que ele conseguiu ter acesso a comandos de administrador e tals. Então, é por isso que o Roblox, ele sempre tenta esconder esse rosto, beleza? Mas, esse rosto que eu estou aqui agora é, literalmente, o rosto mais estranho do Roblox. É sério. Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E, até mais.